Pega, pega meu garoto O que você quer? Você quer leitinho? O que? Pega meu garoto O que você gosta? Pega meu garoto Pega meu garoto Mulher É uma hora de beber Entende? Que momento maravilhoso O momento de glória Tem um lugar pra gente começar uma esforça Tranquilo Pode ir primeiro Meu Deus, tentei forte Rapaz 2 a 0 Caraca Muito obrigado por receber a gente De coração Eita Entra aí Pode sentar aí Eu vou ficar em pé Em nome dela Stephanie E agora E agora tipo Ela tá grávida de 3 meses Ela tá grávida de 3 meses E o que a gente precisa fazer? Você planejar um pré-natal Pra esse nenê nascer saudade Mas é, pra começar a gente precisa fazer um exame de sangue É, na vida exame de um ano a nossa face É uma picadinha só, pequenininha Eu já tinha falado pra vocês que eu tenho medo de fazer Mas precisa combinar Mas é rápido A gente precisa saber né É realmente Porque os hormônios que são liberados durante a gravidez A gente consegue saber quantas semanas você dá também Exatamente Pra gente começar pra dar certinho É o beta-HCG né? É o beta-HCG, isso aí mesmo O exame é rapidinho Fazer a coleta ali fora E fica pronto E a gente vai saber o resultado já Já? Já? Agora? Rapidinho Eita Então E daí Tá corajosa? Você tá em jejum? Quer uma água? Quer uma banheira? Alguma coisa antes? Ah, nada Então É Acho que é o jeito né Beleza? É né Júlia Eu fico aqui com a Bruna esperando tá? Tranquilo Essa né Ela ficou bem tensa com a ideia de fazer né Ela fechou a cara total É Aí tem que ver se é medo de injeção de agulha igual eu Ou se é porque não tem bebê Bruna Posso falar real? Uhum E eu sei lá Eu tô com um pressentimento ruim nisso É? Você acha que não tem bebê? Não sei se não tem bebê ou não Mas tá muito estranho cara Ela tá com 3 meses e não tem barriga Ah, mas é porque a Stephanie é fit né Pô, já viu a Virginia tropa? Bebê no dia de nascer ela tava com mais shape que eu Cês acreditam? Ela é mais que a pessoa não? Uhum, tecnicamente sim né mas Bruno Eu Eu Não sei Sabe Muita coisa pra minha cabeça tipo Eu vou ser pai cara Quando você tem 6 anos Quem? O Brasil Aposto que nesse teste de ver quem é o pai Usa nele e cria Vem comigo né Brasil Eu tenho uma ideia também Qual? Mesmo que dê positivo Cê sabe que ainda tem a chance de talvez não ser nem seu E eu pesquisei no Google e dá pra fazer um exame de DNA enquanto o bebê ainda tá na barriga E eu acho que a gente devia pedir isso pro médico mais longe da Stephanie Tá bom pode se deixar Bruna Mas vamos preocupar primeiro Saber se vai dar positivo ou negativo Porque a gente não veio de farmácia né A gente precisa pelo menos saber É Se é positivo ou negativo né Um problema por vez né Exatamente Agora o jeito é esperar Pelo menos ela veio a janela Pelo menos isso É Pelo menos Pelo menos agora a gente fica um pouco mais tranquilo que uma opinião médica É vai ser um exame real na tua mão né Sim ou não Eu vou no banheiro rapidinho tá as anelas Bruna vai no banheiro Nessas horas Eu tô apertada Bruna e se ele chegar aqui do nada com um teste positivo Pra gente jogar alguém aqui pra me segurar as mãos Ai meu Deus não sei que eu quero fazer xixi Tá bom Cala então Puff Cê acha que ia mudar o que? Colocar o Everton Caralho talvez mudaria Ah eu vou tá esperando aqui pelo menos Meu Deus Bruno Olhos Valeu caparela Sweet lá cara Eu tô nervoso com tudo isso Erio Eu vou fazer o teste Eu vou saber realmente se eu vou ser pai ou não E não sei O que? Truma Você não tem noção do que eu vi Eu vi que eles ele estão ali conversando Mas já foi Mas a que eu saia do banheiro eu abri a porta do nada E eu vi ela tirando um montinho de dinheiro da bolsa e passando pra ele Mentira Mentira, tropa Mentira, tropa É isso aí, de dinheiro Eu acho que a Stephanie ofereceu dinheiro pra ele Talvez ele tenha aceitado Pera aí, então você quer dizer que Talvez a Stephanie possa estar subornando ele? Eu acho que sim Por que ele tá dando dinheiro pro cara? Ela nem conhece ele, eu que conheço Bruna Caraca, será, mano? Você tem certeza disso? Absoluta Ela tirou um bolinho Ela desfazou quando eu saí e baixou E aparece Não vale o nome do monstro Você tem certeza que você vai passar no dinheiro? Eu tenho um bolinho de nota de 50 Bem Ai, eu te esqueci Dessa porra, mano Tá idiota? Tá idiota? Tá idiota? Meu Deus, mano Tá idiota? Que isso, irmão Positivo Aí a gente tem que suspeitar Mas ele é um médico também, né, Bruna? É Você pensou se ela tava pagando o exame pra você? Mas não é muito o perfil da Stephanie, né? Eu ia pagar o exame E ela não ia pagar o exame É Então sai lá, Zanela Fica de olho Tá Só esperar eles voltarem Tá Será que a Stephanie tá te enganando, Zanela? Não sei, cara Eu acho ela tão gente boa Ela é gente boa, mas, Bruna Foi do nada É, isso é Do nada Ela não aparece grávida Tem três meses e a barriga dela não tá do mesmo jeito Isso é Cara Não tem como falar que, tipo, é dieta que é fit, não Porque bebê não tá como E ela segue treinando É que ela até me chamou pra treinar Quem aí já imaginava isso? Eu tinha certeza, mano E ela tá tendo uma vida, tipo Normal Que não é normal Tipo, não tá sentindo nada Ela tá bebendo? Não sei Eu tinha certeza, Chate Não, mas eu sei que não é um bebê Isso pelo menos é um ponto positivo É, isso é Independente do que der, Bruna Eu tô aqui Não era isso que eu ia falar, mas obrigado Eu sou a tia do bebê Tá, no pior das hipóteses Eu ajudo a cuidar Afinal, você leva ele pra escola? É Verdade Leva e busco todo dia É, bom É melhor eu tirar minha carteira de motorista Antes que esse dia aconteça, viu? Ai, Sanela Eu sou uma ótima motorista Eu agradeço muito, mas Tem muitas qualidades E essa não é uma delas Acha Tô brincando Você é direito de bem, tá? Eu sou ótima Incrível Ótima Aham 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 Eles já tão demorando demais, cara Ai, eu também acho É Tá muito estranho Oi, gente Oi Tudo? E... Conseguiu? Dá certo? Conseguiu? Fizemos exame Deixa eu ver Deixa eu ver Ai, meu braço Fizemos exame Fizemos exame Nossa enfermeira Ela já fez Já A análise Da nossa máquina E o resultado é positivo Sério? Você realmente tá grato Ó, meu Deus Parabéns Parabéns Tá Meu Deus Eu falei Eu vou ser pai, cara Positivo Certeza? Absoluta É, com o de sangue não tem erro, né? Eu acho Doeu Meu Deus Agora a gente pode ir na loja? Acho que vocês podem se abraçar, papai Sério mesmo, não teve, tipo, nenhum erro Absoluta Absoluta Agora você pode voltar pra aquela ideia do vestido de casamento Por que você tá fazendo tanta pergunta? Ele já falou que deu Ah, sei lá Obrigado, viu? Valeu Obrigado, doutor Obrigado Mais com Deus Obrigada Obrigada Vamos? Meu Deus Vamos Vamos, né? Pode Pode ir, eu tenho só que perguntar um negocinho pro doutor Eu já vou sair, tá bom? Vem Tá bom, né, Bruna? Tchau Tchau É A Bruna tá ali em cima do México, cara Ô, eu acho que ninguém esperava, Bruna Por essa eu acho que ninguém daqui esperava, velho Não, amiga Foi só agradecer Eu fui só agradecer Eu fui só agradecer mesmo Tá, né? Você não ganha banheiro, nem nada? Caraca, já Só eu já e... Teve você pra ir, né? Parabéns, papai Luan Caraca, loucura Tá ali em cima do México, eu já e vou lá, né? Eu já e vou lá, né? É Eu já e vou lá, né? Eu já e vou lá, né? Obrigado.